Problema é seu se você se moveu sabendo que o detona ele é um putão Esse é o canal Mega Music Mas ele te pega e te bota de quatro e te taca de lado no teu rapão O detona tá tocando Ele é o Teste uma bunda, pressiona o peruque, lava-se o tapão no bumbum sem massagem Teste uma bunda, pressiona o peruque, lava-se o tapão no bumbum sem massagem Teste uma bunda, pressiona o peruque, lava-se o tapão no bumbum sem massagem Teste uma bunda, pressiona o peruque, lava-se o tapão no bumbum sem massagem Tropa doce é amor, só moleque, safado parece até que não tem coração Problema é seu se você se bobeu sabendo que o detona ele é um putão Problema é seu se você se bobeu sabendo que o detona ele é um putão E ele te pega, te bota de quatro, te taca de lado no teu rapão E ele te pega, te bota de quatro, te taca de laca, de laca, de laca, de lado no teu rapão E ele te pega, te bota de quatro, te taca de lado no teu rapão E ele te pega, te bota de quatro, te taca de lado no teu rapão E ele te pega, te bota de quatro, te taca de lado no teu rapão O detona tá tocando, ele é o rei da galinha Nesse com a bunda, pressiona o peruque, lava-se o tapão no bumbum sem massagem Peste uma bunda, pressiona o peruque, lava-se o tapão no bumbum sem massagem Peste uma bunda, pressiona o peruque, lava-se o tapão no bumbum sem massagem E aí